Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Não fazia nem um beijo, já tava postando foto pro seu atuado Chorei, larga! Ela me fez ciúme usando status vela Postando foto pro seu atuado Não fazia nem um beijo que a gente se deixou Fiquei devoso, meu coração travou E não fazia nem um beijo que a gente se deixou Fiquei devoso, meu coração travou Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor Meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Mais uma do Raquel Papereira Ela me fez ciúme usando status vela Postando foto pro seu atuado Não fazia nem um beijo que a gente se deixou Fiquei devoso, meu coração travou Não fazia nem um beijo que a gente se deixou Fiquei devoso, meu coração travou Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Mais uma Papereira Chorei, larga Não fazia nem um beijo que a gente se deixou Não fazia nem um beijo que a gente se deixou Não fazia nem um beijo que a gente se deixou